Com a Grali Marwa, não existe impossível. Forte, versátil e robusto, é um veículo especialmente desenvolvido para o trabalho pesado. Com ele, é fácil chegar a locais de difícil acesso e realizar as mais complicadas tarefas com rapidez e um desempenho muito superior à concorrência. É um veículo extremamente resistente, que garante uma maior produtividade e uma economia operacional de exceção. Seja qual for o seu negócio, não importa qual seja o desafio. O Grali Marwa está sempre pronto para superar e produzir resultados. E isto não é a Grali quem diz. Quem tem um Grali Marwa à prova? Ou você acha que o Exército Brasileiro iria homologar para o uso de suas tropas qualquer utilitário por aí? Atualmente, o Grali Marwa está disponível em diversos modelos. Grali Marwa AM50 Picape com capacidade de 1.000 kg de carga. Sua suspensão traseira com molas helicoidais proporciona máximo conforto e elevado curso de suspensão. Picape Agrale Marwa AM150 Disponível com ou sem caçamba e capacidade de carga de 1.230 kg. Todas as picapes estão disponíveis nas versões cabine simples e dupla. A Grali Marwa AM200 Picape com capacidade de carga de 2.000 kg com ou sem caçamba E preparado para receber os mais diversos encarroçamentos. E sem exceção, possui em tração 4x4. Além de contar com o melhor conjunto do mercado em relação curso de suspensão. Vão livre do solo e ângulos de entrada e saída. É por isso que o Marwa chega aonde os outros não vão. O Agrali Marwa ainda possui uma grande variedade de opcionais. Quincho, ar-condicionado, bagageiro, pneus especiais e muito mais. Teste e comprove. Um Agrali Marwa é investimento garantido. Não importa o mercado de atuação da sua empresa. Qual o ramo do seu negócio. Se você precisa de um veículo forte, resistente, confiável e que topa qualquer parada. Está na hora de você conhecer melhor o Agrali Marwa. Agrali. Tecnologia na medida certa. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto